Sertanejo, bom demais pra vocês! Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos choram, tristeza sem fim Você sempre vai E eu sem razão Estou dividida entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Fim traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu quero avisar vocês, vem! E eu não vou avisar Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outro Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração da mão Vai estar sujeito à solidão Na guitarra, Rodrigo Rocha Coração bandido, esse meu Eu vim traindo você Eu vim traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te responder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Foi demais!